R邱 KEPs Bagulho Why we are doing it? Ou BRAW ? Like it chi A How to make it loite How to make minor M Uno De Despertar From Slayer Não, não, não isso isso is calling não 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 37 não 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 7 esse 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 ok E aí, o que eu tenho? Não, 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 não. Ok, esse é o aqui. O que é isso? 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 3, 2, 1 O que é isso? É isso? Não, não, não Não, 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 não O que é isso? O que é isso? Não, 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 não O que é isso? 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 Não, não, não Por isso, agora essa chanqueta, eu vou ficar usada na porta. 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 Essa chanqueta, eu vou ficar usada na porta.